Oi, ontem falamos da possibilidade de você assumir uma posição no Bitcoin, porque ele basicamente estava com o stop muito próximo e estava em vias de dar uma indicação. Essa indicação acabou não vindo, porque ele não chegou a romper a resistência que nós comentamos, que era essa resistência aqui. Vamos dar uma espiada aqui. Esse gráfico aqui, no gráfico de 15 minutos. Então, nós estávamos vendo a possibilidade de ele romper esse nível de resistência aqui. Isso não aconteceu. Bem, eu entendo que, eventualmente, alguns seguidores do canal até se entusiasmaram e entraram no Bitcoin. Felizmente, o stop estava menos de 1%, como eu falei, em torno de 0,7% do preço que nós estávamos no momento. Eu esqueci de falar que nós aqui, para quem não sabe, a gente segue o método dealer, no qual a gente sempre regula o tamanho da nossa posição, de maneira que, se você tiver o seu stop acionado, o stop original, você perca apenas um pequeno percentual do seu capital. Esse percentual é de 1% para menos. bem, então, eventualmente, alguém entrou no mercado e perdeu aí 1%. Bem, a gente sempre regula o tamanho da posição para que, se perder, perder pouco, e assim, no dia seguinte, domingão, eu espero que você esteja tendo um ótimo domingo, que a sua churrasqueira já esteja bem quentinha e que a cerveja já esteja bem gelada. Eventualmente, a gente está na boa para, de repente, entrar de novo na posição. E o fato é que eu estou vendo de novo a possibilidade de uma boa entrada no Bitcoin também. Não quero chamar sua atenção para isso, já que eu comecei a falar, não quero, de repente, perder por causa de uma barrigada que o mercado deu essa noite. Então, vamos lá, olha, está o mercado e eu quero te mostrar aqui no gráfico diário. Bem, então, nós estamos vendo a possibilidade do mercado ter feito essa reversão aqui. Olha, essa reta aqui continua rompida. Quando a gente vai para o gráfico de uma hora, tem uma coisa aqui muito interessante agora, que é o seguinte, essa reta não está mais aqui. Essa reta, ela vem lá de baixo, olha que legal. A reta a gente pode adequar ela para cá. Esse nível de resistência que eu falei ontem foi rompido. O mercado ainda não foi, mas isso aqui está com toda a cara de uma bandeirinha de alta. Ou, se a gente for no gráfico de 15 minutos, ele tem cara de um pequeno triângulozinho simétrico. Essa reta, como eu mostrei a vocês, está rompida. A gente podia colocar ela aqui. Então, é uma situação bastante típica, eu acho, de o mercado romper um nível de resistência e depois fazer uma acumulação antes de subir. Bem, olha, eu estou vendo o comprado forte aqui. Ele fez esse primeiro movimento de alta, depois teve essa recuada, mas a partir daqui, olha, o mercado deu essa explodida aqui para cima, depois ele entrou para baixo. Mas o que está acontecendo agora? Os comprados estão, de novo, acima desse nível que eles estavam. Quer dizer, eu estou vendo o mercado escapando aí de várias amarras. E sim, com possibilidade de ir confirmar esse processo aqui como uma reversão e, no mínimo, testar a sua reta de resistência lá nos 9 mil dólares. Vai ser um pouco menos, né? E se a gente puxar a reta aqui agora... Deixa eu botar no gráfico diário aqui. Se a gente puxar essa reta aqui, nós vamos vir mais ou menos por aqui. E aí, esse objetivo vai estar aqui em torno de 8.500. Isso é para ele testar a reta de resistência. Agora, eu vou de novo para o gráfico de uma hora. A gente vê onde fica esse nível, né? Esse nível está aqui nos 8.500. Então, nós estaríamos falando aí de um trade... Você pode... Você tem condições de ter 13% de alta, mais ou menos. Agora, como eu já falei algumas vezes, eu acho que existe uma grande possibilidade de que essa reta seja rompida. E aí, você está dentro da onda 3 e pode levar os preços muito rápido, muito alto, né? Agora, dessa vez, o stop não está tão próximo quanto eu havia sugerido ontem. Por quê? Agora, a gente tem que pensar em colocar esse stop abaixo dessa reta e abaixo desse nível aqui. Mas, de qualquer maneira, os preços estariam... O stop estaria... Olha, do preço atual, abaixo desse nível aqui, está a menos de 2% de distância. Então, continua sendo uma... Uma possibilidade bem legal de você colocar uma posição. Agora, você tem que esperar o timing disso, né? Então, a ideia é você pegar o seu celular e ficar acompanhando os mercados. E, especificamente, essa... Esse triângulo simétrico que está acontecendo aqui, nesses níveis que a gente está vendo aqui no gráfico Intraday. Então, fica de olho nessa acumulação aqui. Se o mercado escapulir dessa acumulação, eu acho que já dá para entrar. Se você quiser fazer a coisa de maneira um pouco mais conservadora, espera ele romper os 7,550. E, logicamente, o mais importante de tudo, regule o tamanho da sua posição para que você, se perder, perca apenas um pequeno tanto. Quer dizer, uma pequena parcela do seu capital total. Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Boa sorte, se você for operar. E te vejo na próxima. Tchau. 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 Tchau.